A CIDADE NO BRASIL Bateria de escudo, aqui. Bateria de escudo, aqui. Voltado! Recarregando! Tô levando bala, colegas! Minha suprema tá pronta. Recarregando. Álcool bem na minha frente. Tô levando bala, colegas! Abre o corpo! Tô levando bala, colegas! Tão atirando e me acertando! Os T-8 bem na minha frente. Unidade inimiga no chão! Voltado! Unidade inimiga no chão! Recarregando! Unidade inimiga no chão! Unidade inimiga eliminada! Recarregando! Recarregando! Tchau! 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 Tá todo mundo dentro do anel. Unidade inimiga, já era. Cápsula de suprimento sendo entregue. Tem uma cápsula de suprimento chega. Me viram? Tô levando tiro! Recarregando. Recarregando. Bateria de escudo, aqui. Recarregando meus escudos. Me consertando um pouco, aqui. Bateria de escudo, aqui. Soltando drone de cura. Tem um replicador chegando. Isso aí, colegas! Minha suprema tá pronta! Recarregando. Recarregando. Recarregado. Voltado! Voltado com alto! Recarregado! Alto mesmo! Voltado! Atirando! Recarregando! Atirando! Recarregando! Alvo bem à minha frente! Bateria pra escudo, aqui! Recarregando! Autar a mão! Bateria de escudo. Aqui. Recarregando. Kit Fenix. Aqui. Vai enganar. Recarregando. Contato com o Alfa. Fazendo contato aqui. Recarregando. Contato. Ô, que nosso! Tá levando bala! Recarregando. Tô recarregando meus escudos. Se liga aí! Eu tô levando tiro! Eu tô dando uma recarregada nos meus escudos. Me viram! Preciso de ajuda aqui. Estão me acertando. Derrubei oponentes. Coronha de fuzil de precisão. Aqui. Nível 3. Tô levando bala, colegas. Carregador leve estendido. Aqui. Nível... Deveem uns combatentes. Contato com o Alfa. E o padrão inteiro. Vem carregando. Contato com o hostil. Atirando! É assim que se faz o serviço. Recarregando. Recarregando escudos. Vejando. Ah! 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 Rodada 2. Iniciando contagem do anel. 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 Aviso. Movimentação do anel. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Vontado. Colegas, replicador chegando. Encarregado. Levanta o bala! Rodada 3. Iniciando contagem do anel. Rodada 3. Iniciando contagem do anel. bible 4. Iniciando contagem do anel. Rodada 4. Iniciando contagem do anel. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Socorro, me avistaram. Preciso de ajuda aqui... Fui derrubada. Preciso de ajuda... Recarregando meus escudos. Preciso de ajuda aqui... Fui derrubada. Preciso de ajuda... Usando o cronossalvo. Eita, olha a potência! Você está na mira do inimigo. Não, 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 não. Tem outro esquadrão! Eu tô indo! Sinalizador de ressurgimento aqui. Faltou um doido. Encontrei uma unidade inimiga. Recarregando. Eu tô sendo atacado. Tem outra equipe aqui. Caímos numa armadilha. Recarregando. Tão atirando e parando! Derrubei alguém. Tô recarregando os meus escudos. Carregando escudos. Bora, bora. Aviso. Movimentação do anel. Esta é uma unidade inimiga. Oponente no chão. Cápsula de suprimento sendo entregue. Cápsula de suprimento. A hora é agora, bebê. Não vou acabar com o legado da minha família. Um surto de energia. Bateria de escudo aqui. Tô recarregando os meus escudos. Vamos pra aquele ponto. Eita, olha a potência! A gente podia dar uma checadinha aqui, né? Liberando. Parece que temos um replicador a caminho. Vamos pra aquele ponto. Usando o flashback. Saca só! Alguém entrou na nossa zona de conforto. Eu venho. Mandei mais gente pro chão. Agora a escolha é certa. Eu tô... Minha, tem um penetra aqui com a gente. É carregando. Kit médico, aqui. Kit médico, aqui. Esquadrão comeu minha poeira. Caindo como nós. Bora fazer isso outra vez, qualquer dia. Carregando escudos. Vamos lá, bora, bora. Mais oponentes avançando sobre a gente. Eita, olha a potência! Curando! Isso tá demorando demais. Recarregando. Minha, tem um penetra aqui com a gente. Recarregando. Usando o cronossalto. Disparando! Disparando! É o brilho. Saca só! Alguém entrou na nossa zona de conforto. Levando o tiro! Bateria de escudo. Aqui. Tão atirando em mim? Recarregando. Beleza, chão completa. Escudo EVO. Aqui. Nível 3. Recarregando. Tô recarregando os meus escudos. Recarregando. Seguindo um sorte de energia. Achei um escudo. Nível 3. Fazendo curativo aqui. Kit médico. Aqui. Ótimo. A minha suprema está pronta. Kit médico. Aqui. Recarregando. Foronha de fuzil de precisão. Aqui. Nível 3. A hora é agora, bebê. Lançando suporte. Eita, olha a potência. Cápsula de suprimentos aqui. Rápido, rápido, rápido. Curando. Isso tá demorando demais. A hora é agora, bebê. A gente podia dar uma checadinha aqui, né? Recarregando. Eita, olha a potência. Abrindo um túnel. Suprema, pronta pra ação. Portal posicionado. Curando. Isso tá demorando demais. Recarregando. A gente tem compa... Contato com o álcool. Levanta o tiro. Não levanta o tiro. Você está na mira do inimigo. Não levanta o tiro. Não levanta o tiro. Minha, tem um penetra aqui com a gente. Disparando. Um a menos. Me avistaram. Tô sendo alvejada. Iniciando a vontade. Recarregando. Tô sendo atacado. Vamos lá. Vem fim do esquadrão. Tapa brincadeira, né? Bateria de escudo. Aqui. A hora é agora, bebê. Recarregando os meus escudos. Fiquem alertas. Eu vou me curar. Bora, 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 bora. Recarregando. Por aqui. Será que vão amassar o botão de curtidas? Será que vão amassar o botão de curtidas? O mapa mostra que a gente... Seguindo um sorte de energia. Caigando escudos. Vamos lá. Bora, bora. Rápido, rápido, rápido. A minha suprema está pronta. Indo pelo vazio. Insurto de energia. Insurto de energia. Insurto de energia. Insurto de energia. Encontrei uma unidade inimiga. Usando o flashback. Parece que temos uma unidade inimiga ali. Me avissaram. Estou sendo alvejada. Socorro. Cuidado. Garada. Recarregando. Eita, olha a potência. Dorevando, tira. Pronto para causar muita dor. Derrubei alguém. Eita, olha a potência. Pronto para causar muita dor. Outra unidade inimiga derrubada. Suprema pronta para a ação. Aí, por aqui. Suporte de sal... É verdade de cidade inimiga. Avisi. Movimentação do anel. Sinalizador de... Mochila. Aqui. Nível 3. Kit médico aqui. Eu não tenho causas. Cápsula de suprimentos sendo entregue. Cápsula de suprimentos? Irado! Recarregando. Seguindo um surto de energia. Opa! Replicador está pousando aí. Disparando. O oponente abatido. Esta é uma unidade inimiga. Não vai me deter. Não. Carregador leve e estendido. Aqui. Nível 3. Rodada 3. Iniciando o contagem do anel. Parece que temos uma unidade inimiga ali. Desculpe. Eu estou sendo atacado. Se foi. Recarregando. Disparando. Rápido, rápido, rápido. Desta vez vai ser diferente. Suprema pronta para a ação. Mochila. Aqui. Nível 3. Inimigo. Disparando. Esta é uma unidade inimiga. A hora é agora, bebê. O que você deixa aqui, hein? Bateria de escudo. Aqui. Vamos para aquele ponto. Carregador leve e estendido. Aqui. Nível 3. Um minuto. O anel está bem perto. Por ali. Vamos. Usando o flashback. Insurto de energia. Estão atirando em mim? Preciso de ajuda. Preciso de auxílio aqui, pô. Me derrubaram. Seguindo pelo vazio. Recarregando. Eu tô sendo atacado. Recarregando. Recarregando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto